Olha, você que pensa, é ela que tá levando ele, ele é convidado especial dos exércitos da Marcos Luciano. E ele não? Ele não, e ela tem direito a levar uma pessoa, a levar ele. Eu sou só muito sorte. E o senhor não tá enjoado dele não? Tudo que tem exércitos da Marcos Luciano ele vai? Não, eu não consigo enjoar. Aqui ó, sou apaixonado. Eu nunca vi uma pessoa... Ele quer ajudar o navio, vai comprar 40 cabelos. Quantas? 40. Ô louco Juninho, você vai me dar uma pelo menos? Não, tudo minha. Não, tudo minha. Não, tudo minha. Não, tudo minha. O mar de um no outro, a vida é dolemada, o óleo de fora, a roupa amarrota, que a mulher é triste, o homem mais vê se chora, a dor me perdi, o amor me por mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL